Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um manjar delicioso pra sua ceia Mas deixa eu já te avisar que esse aqui é um pouco diferente da versão tradicional Mas se você quiser aquele tradicionalzão com calda de ameixa Eu já ensinei a fazer no canal, quem quiser aprender o link vai estar no card e na descrição aqui embaixo E aí Andinho, qual foi o seu preferido? Esse aqui ou o tradicional? Olha, você sabe que eu não gostava de manjar, né? Você que fez eu me apaixonar por manjar Eu não sou capaz de ir ao binário, eu gosto muito do tradicional Mas você não gosta da ameixa É, então, eu não sou muito chegado na ameixa Mas esse que você fez hoje, nossa, ganhou meu coração Então ó, tá vendo, tem o seu londinho de aprovação E mesmo que você não curta muito manjar, faz esse aqui que você vai gostar Faz gente, faz e marca a gente lá no Instagram Isso aí, aproveita e já segue a gente lá no Instagram também E marca a gente, que a gente adora ver quando vocês fazem as receitas do canal Mas vamos pra receita, começando por colocar em uma panela Uma xícara de amido de milho E 200ml de leite de coco Mistura bem com o fuê pra dissolver completamente o amido Tudo isso com o fogo desligado Agora pode colocar também 100g de leite em pó Mistura mais um pouco pra dissolver E em seguida vai Um litro de leite Uma lata de leite condensado E uma caixinha de creme de leite Mistura de novo E agora sim, pode ligar o fogo baixo E vai mexendo sempre até que essa mistura engrosse Vai levar de 5 a 10 minutos Mas eu vou te dar uma dica extra Depois que o creme engrossar Você continua cozinhando ele por pelo menos 5 minutos Pra garantir que todo o amido ficou cozido Pro seu manjar não ficar com aquele sabor residual E se por acaso acontecer do seu manjar empelotar Fica calmo, dá pra salvar É só você pegar um mixer, bate ali dentro da panela mesmo Ou transferir pra um liquidificador Bate até ficar lisinho E depois volta pra panela pra terminar de cozinhar Quando o creme chegar no ponto Eu vou transferir pra uma forma Essa que eu tô usando aqui tem capacidade pra 1,8 litro E ela é de silicone Então eu não precisei untar Se você fizer numa forma tradicional de metal Eu recomendo que você unte com um pouco de manteiga ou óleo Pra facilitar na hora de desenformar E agora vamos deixar o nosso manjar esfriar completamente Depois desse tempo ainda leva pra geladeira Por pelo menos 2 horas Pra ele terminar de firmar Enquanto isso a gente vai fazer uma calda Pra colocar em cima do nosso manjar Mas antes disso não esquece Deixa seu like aqui embaixo E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E deixa um comentário pra gente Isso aí, fala com a gente A gente responde sempre Ajuda muito quando vocês comentam, gente Isso faz com que o YouTube indexe e melhore o vídeo Então deixa um comentário pra dar uma força pra gente A calda, gente, eu vou fazer de morango Mas você pode trocar por outras frutas Pode usar frutas vermelhas Pode usar maracujá Ou pode até fazer uma calda de chocolate Eu tenho uma receita ótima aqui no canal Que vai estar no card aqui em cima e na descrição também Sabe uma que ia ficar muito bom também? Qual? Abacaxi Hummm Porque coco e abacaxi eles casam bem Nossa, verdade Fica muito bom abacaxi cortado em cubinho assim Hummm E vai ficar bem tropical essa receita, hein? É, é calor, né? Verdade As espécie de fim de ano aqui Estão sempre no calor Verdade Mas modéstia a parte Esse de morango aqui também fica muito bom Nossa, gente Esse de morango, vou te falar Eu conquistou meu coração Mas é bom dar mais opções Porque não é época de morango Então talvez em algum lugar Seja difícil de achar Ou seja Não tem desculpa, hein, gente? Pode usar qualquer fruta que vocês gostarem mais Eu vou fazer uma caldinha ali Pra coroar esse manjar Que ficou delicioso Isso aí Não tem como dar errado, né? Mas vamos lá Pra calda a gente vai colocar em uma panela Uma caixinha de morangos picados Não esquece de separar alguns pra decorar no final Meia xícara de açúcar E uma xícara de água Agora liga o fogo Médio pra baixo E vai mexendo de vez em quando Até que essa calda fique mais espessa Cuidado, porque essa calda pode subir enquanto cozinha Então o ideal é você usar uma panela grande E fica de olho pra não transbordar E fazer sujeira aí na sua casa Depois disso, deixa a calda esfriar completamente E quando o nosso manjar já estiver firme A gente pode desenformar Cobrir com a calda E decorar Se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente aqui embaixo Escrito Manjar diferentão Um beijo E até a próxima receita Beijo, gente Tchau